Tá gravando? Tá? Nossa, eu gay E aí, galerinha do YouTube Chega mais perto aí, véi Pra gravar essa paradinha aqui Que paradinha civilista, meu filho Chega perto, meu filho, pra gravar paradinha civilista Tô botando zoom, seu viado Vai chegar perto de você, meu filho Pra gravar paradinha civilista Hoje, no quarto episódio do vlog Vamos estar falando sobre Fantasma, bruxaria Vidência Assombração E... E o que mesmo? Esquitinho E tem Duas letras do alfabeto Olha a bunda Agora, larga a vinheta Vai, aí E começamos o vlog do Oco Com convidado especial Ayan E tá, eu O cocôzudo O tezudo Cadê? Cadê? Vamos hoje falar... Vamos hoje falar de fantasma Alienígena IET E ele Vai ser Avidente Um feminino Baixa o cacete Tem gente dormindo Vou contar uma história aqui agora, tá ligado? Eu tô me lembrando aqui, né? Quando eu tava em casa, tinha um fantasma novo, tá ligado? Aí a Leandro andou pela casa e eu falei Puxa! Se ele tá no, ele vai me estrupar Eu falei, eu pensei assim comigo meu Eu me lasquei Se ele vier me estrupar, eu vou fazer o que pra ele me estrupar? Vou jogar água benta no meu bituinho Porque com água benta ele vai me estrupar Não, tem outra, velho Quando ele veio me estrupar Ficou a garrafa de água benta Botei aqui na frente E comecei a ficar reclamejando no meio de água benta Em cinco segundos o fantasma desapareceu E pronto, meu irmão Meu irmão? Tu tá perdido? Uma história sobre o alienígena Que perguntou para um serraense Que diz assim daqui Como é uma história mesmo? É O alienígena perguntou Qual o estado do Brasil Que parece com um carro Vai ter nome com um carro Alguma coisa assim Sai da minha frente Que eu tô Sai da frente da cama Isso que eu sei se é gibir, né moleque? Vai, velho Começando de novo O alienígena perguntou para o mano Qual o O país O estado Cala a boca O estado do Brasil Que Que parece com um carro Que tem o nome com um carro Tem AIDS Mentira dele Ou que tem o nome com um carro Aí daí O cearense Sei lá do que Respondeu Sergipe Rasuadinha, rasuadinha Que engração Vai falar agora Eu tava pensando, né Eu conheci o alienígena quando eu fui abduzido, tá ligado Aí o alienígena tava me contando que ele abduziu um político aqui do Brasil No Brasil não, no mundo Não conta isso não Eu tenho que contar porque a história do alienígena me contou, ele mandou compartilhar com o público Ele falou Não compartilhe, curta Ele falou Peraí que eu vou chegar mais perto do seu palé aí Porque ele mandou pelo MMS É, pra lá Vou pegar a câmera aqui pra gravar Ele falou que a criatura é diferente dos políticos Aí eu pensei Preve ser o Bush Aí eu falei Não O Bush tem depois de horas Não O Bush Depois de horas pensando O extraterrestre Ixi Ah, deixa essa história pra nove gaysinhos tá ali Observando a vida dos outros No binóculo Bomidão Não, velho Eu vou mijar nessa janela Vamos mudar um pouco as coisas Eu vou falar a lista do homem A lista da mulher E a lista do piago Vamos lá Primeira do homem A lista do homem Mulheres O nome da lista é Mulheres e Amigos A lista da mulher Amigas E namorados A lista do viado Paulista Fiquei solo Chega mãe Ah, foi que você faz o evento O One Player Online Olá jovens Estar falando é o Intel O Vedain Tieto no Brasil Vocês devem estar me conhecendo do vlog do louco Mas não Mas não Aquele é meu irmão gêmeo Ele é abestralhado e idiota Eu não Sou simples Não sei colar da irmandade Então eu irei contar a história Uma cliente minha Uma cliente minha Como eu sou vidente Eu tenho muitas grandes experiências Por quê? Meu tio Uma cliente Que era feia Mas tão feia Mas tão feia Que ela vai me pedir conselhos Perguntando Quando é que ela vai ser bonita Então eu respondi Olha, nessa vida Você não vai ser bonita Você tem que morrer Morrer não É que eu não falei É assim que eu não sou um cara Escruta igual o meu irmão Eu falei Que que sim Eu já vai ser bonita Feliz Charmosa Na outra vida Então ela saiu, né De meu consultório De meu consultório lá Então ela passou debaixo do viaduto Ela levou aquele viaduto gigante E pensou Se eu me jogar do viaduto Eu irei morrer E minha vida próxima Mais bela E mais feliz Ficará próxima Então ela pulou do carro Ela pulou do viaduto Só que como é que é o vlog do louco É tudo louco, né Meu irmão Então ela acabou caindo No caminhão de banana Sendo que ela acabou No caminhão de banana Ela caiu de costas Quando ela começou a poupar Aquele negócio Ela desmaiou Caiu, desmaiou Bateu a cabeça Quase teve um traumatismo Craniano A diarreia cerebral Ela começou a poupar Aquele negócio Ali no fundo Ela sentiu um monte de banana Ela não pensou duas vezes Nem abriu os olhos E começou a falar Ai que delícia É um de cada vez É um de cada vez E foi isso que aconteceu Não, 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 não 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 Não, 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 não Tchau, tchau.